Viver Viver Droga não dá saúde não Quem usa droga perde a paz do coração Saia dessa meu amigo Saia desse mundo escuro Volta para a luz do sol Vem construir o seu futuro Seja forte, independente Como desde o pai sempre quis Volta a ser consciente E você será feliz Droga não dá saúde não Droga não dá saúde não Droga não dá saúde não Quem usa droga só se mete em confusão Droga não dá saúde não Droga não dá saúde não Droga não dá saúde não Quem usa droga perde a paz do coração De segundo a segundo Veço a droga com mais voz Onde está este mundo Onde está este mundo Que Deus preparou para nós Seja forte, independente Como desde o pai sempre quis Volta a ser consciente E você será feliz Droga não dá saúde não Quem usa droga só se mete em confusão Droga não dá saúde não Droga não dá saúde não Quem usa droga perde a paz do coração Droga não dá saúde não Droga não dá saúde não Droga não dá saúde não Quem usa droga sou...